Boa tarde, reverendo Caio, Adriana, Braulio, a todos os caminhantes desse caminho maravilhoso aqui nessa existência. Eu estou fazendo esse vídeo só para agradecer, reverendo, suas palavras, para agradecer esse trabalho maravilhoso que o senhor está fazendo, não só pela nossa geração, mas pelas gerações futuras, que eu sei que os meus netos, meus bisnetos terão acesso a ela posto, porque ela é eterna. Então, eu queria agradecer por esse trabalho. Eu estou aqui no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Tem ali aquela quaresmeira de atrás, que eu sempre sou apaixonada. Quando ela floresce, eu estou aqui tirando foto. E é um lugar muito bonito, esse lugar aqui, onde eu estou, uma obra de arquitetura muito linda. E é onde eu trabalho. E hoje a sessão terminou mais cedo e eu vim aqui para esse lugar para gravar para vocês. Queria também aproveitar a oportunidade para conclamar a todos, todos os caminhantes, que nós possamos contribuir assiduamente com o trabalho do caminho, da VNVTV, do Papo de Graça, para não acontecer como aconteceu essa semana, a gente ficar triste porque não teve o Papo de Graça ao vivo. Mas, eu tenho exclusivo e você tem? Nossa, o exclusivo é maravilhoso. Eu estou terminando o Reconexões com Deus e estou ansiosa já para começar Jesus, a chave hermenêutica. Muito obrigada, Reverendo. Obrigada a todos aí do caminho. Um abraço. Tchau. Você é muito, muito querida. Nossa companhia agradável de viagem. Linda, linda. Foi minha companheirinha lá. A gente saía junto. Muito bom. Beijo, linda. Saudade. Eu quero pedir para todo mundo fazer a mesma coisa. Se você contribui, mande um WhatsApp, um vídeo para a gente, desse número que está aí. Mande um vídeo dizendo eu contribuo e diga por que você contribui. Dê as razões dessa sua alegria de contribuir. Você pode fazer isso? Mande um WhatsApp para nós. Eu vou ficar muito feliz. Vamos também enviar suas perguntas, diga o que você queira. Mas, particularmente, eu quero estimular aqueles que contribuem a perderem a vergonha, fazerem um WhatsAppzinho, gravarem para nós, dizendo eu contribuo porque é assim. Esse é o bem que me fez. Esse é o bem que me faz. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. E aí Vem me ver TV. O canal é você. E aí Vem me ver TV. O canal é você. E aí